Eu estou falando melhor, Rodrigo. Para quem não conhece um pouco da história de Washington, eu acho que a minha história se entrelaça um pouco com a história de Washington. Eu fiquei não desmerecendo o oponente, Natan, quero até para amenizar ele, como a gente falou ontem, pela coragem de fazer esse evento. A vaqueada pegou uma nova cara. Mas assim, eu estava torcendo muito pela sua vitória. Quero deixar aqui registrado em público. Agora, né? Agora tudo está passando a hora. Eu vi um depoimento no Instagram dele, uma pessoa, doutor, não vou nem dizer o nome da pessoa, a pessoa colocou mesmo assim, o ostro de Santa Cruz do Capo Baribe, você sempre vai ser o nosso ostro. Ou seja, o ostro passou por Carla Preta, que todo mundo tinha vontade de montar numa égua chamada Carla Preta. Nós chegamos no Parque Caraguaia, meu irmão estava de pé, eu pedi ela emprestar, dele der uma melhor égua no tempo para correr. O cabrão não sabia nem quem era meu irmão, mas ele disse, eu estou dando a você. Ele sempre teve esse diferencial. Aí depois, eu encontro com o ostro, no caminhão do rei de França, mas está bom, pegando experiência, para ser isso que ele é hoje. Vai escutando o que eu vou dizer, eu vou passar uma lavagem aí. Vai, Rocha. Eu encaro o Aru no Parque da sua Vaca. Chegou a hora de eu retribuir o favor que ele fez para mim. Eu estava com o cavalo no meu caminhão lá, eu dei o cavalo aí, ele pá, tirou uma vaga lá no campeonato de perna do cano, no campeão. Ou seja, assim, o ostro que eu conheço, e quem conhece o ostro, o pessoal de Santa Cruz, eu acho que o Brasil precisa conhecer, é esse cara. Um cara que sempre foi parceiro, sempre estirou a mão, aguardando a outra mão vir para pegar na mão dele. Então, assim, eu acho que Deus preparou tanto isso que aconteceu agora. Quando o ostro passou, pela pressão que ele passou, quando ele montou na choupantera, que ele tinha que ganhar aquelas etapas para ser campeão brasileiro, não é todo mundo que suporta o que o ostro suportou. Então, assim, nós não estamos falando de um vaqueiro qualquer, nós estamos falando do cara que montou na égua, que estava para ser campeão brasileiro, tinha que ganhar aquelas etapas, e ganhou, foi lá e pegou. Só tinha uma chance, e as chances que tinha, ele pegou. Agora, assim, o ostro pegou. Sem a rapaziada do Divaldo aí? E isso, eu acho que um dos pontos principais de Washington Luiz ali, eu até tiro onda com o menino, às vezes, ele está pegando a mania de Washington, porque a gente chama, meu amigo, é o cara chamando, e ele não está nem aí, está apertando a luva, vai entrando, ou seja, não tem nervoso, aprendeu a correr o boi mesmo. Ele vai até dizer aqui sobre esse tempo, mas ele teve uma aula, ele teve o prazer de ter uma aula com o tambor naquele tempo do rei de França, que ele era, Rodrigo, não era aquele filho de papai que chegava no caminhão e queria montar no cavalo para ir correr, não, viu? Ele ia para o piquete limpar, eu via ele tratando os carros, mas tambor, e montava no cavalo, mas tambor, e ia porque ele estava ali como uma faculdade. tomou aqui no arco. Deixei, deixei, é tão bom. Gosto, só para não atrapalhar vocês, mas eu brinquei aqui que o Josivaldo não declarou torcida para vocês. É isso, é isso. Não, mas você vai entender, a gente transmitiu o evento com a narração e os comentários de Josivaldo. Não sei se você conseguiu acompanhar, viu aí alguma coisa, mas a gente não tinha o direito... A gente não tinha o direito das imagens do evento, mas você sabe que o Josivaldo quando se junta é para fazer alguma coisa que faça diferente. Então, Josivaldo, vamos comentar, você tem história, você conhece os cavalos, você conhece o Oscar, você conhece o Natan, você conhece o evento, eu acho que é uma forma de a gente trazer mais informação. E aí, em nenhum momento ele declarou torcida porque ele foi profissional o suficiente, de alto nível, para dizer, não, aqui é a informação, é o evento, é a atenção total ao internauta. Claro que todos nós temos as nossas preferências, mas... E aí foi um divisor de águas também para a gente, a partir desse evento, da sua vitória, a gente comentar a vaquejada, a gente trazer detalhes, histórias, que dificilmente a gente consegue acompanhar se não estiver dentro das provas. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, quer dizer que Tambor foi o seu mestre aí nessa lida com a vaquejada? Foi, foi, é... Tambor foi um cara assim que quando eu comecei a correr, eu corria muito desmantelado, meu pai chegou para mim e disse, olha, tu tem que aprender a correr boi. Vamos contratar alguém? Aí contratou Tambor e deixou bem claro a Tambor. Tambor, eu estou lhe contratando, não é para você correr não, é para você ensinar o Oscar a correr. E assim, Tambor é um cara assim, muito humilde. Minha mãe e meu pai também sempre me passaram uma educação onde que dinheiro não é mais importante do que respeito por ninguém, que o dinheiro ele vem, ele vai, que a gente tem que respeitar as pessoas independente do que elas têm, do que elas têm ou que deixam de ter, ou o que for. E comecei a seguir, comecei a entrar em vaquejada mesmo junto com o Tambor. Dessa forma, o José Faldo disse aí, sempre na luta, porque a gente não tinha esse negócio também. Hoje é que tem mais essa estrutura de um tratador, você só chegar lá na hora de correr e tal, mas na nossa diga, isso não, limpar a baia, dar a banho em cavalo, escovar, optava a ração, e sempre procurando, sempre melhorar o animal da gente e melhorar a gente como pessoa e como vaqueiro também. E Tambor foi excepcional. Assim, tem pessoas que passaram na minha trajetória que foram excepcionais. Tambor foi, foi uma, Carlos Santos foi outra, tem o Silva do Capim, e o João Dói chegou a conhecer ele. Era um velho, é um senhor, um velho, eu chamo ele, eu chamo ele de velho Capim, eu chamo. Ele é um senhor, onde assim, ele tratava de cavalo de prada e ele assim, contribuiu muito para o que eu sou hoje. Porque hoje eu, poucos vaqueiros sabem fazer, o que a gente sabe fazer é medicar um cavalo, prestar atenção se o cavalo está com, está numa baixa, está numa alta, e dá um medicamento a ele para manter ele equilibrado para que você possa ir para as provas e ganhar. Para você ver, coisa que eu nem postei isso para não deixar ninguém nervoso, é meu cavalo adoeceu na semana antes e durante a viagem a lagarto. Mas graças ao que o senhor Silva tinha me ensinado e a ajuda de muita gente lá, que eu cheguei lá em Lagarto, muito bem recebido, quero até mandar um abraço aqui para o menino que me receberam, Júlio Barro, é o Hugo, doutor Jeves, é Jenilson, é Rodrigo Rocha, Romário, que me apoiai lá, obrigado de verdade. E assim, a gente ficou muito preocupado, porque na segunda, a gente chegou no domingo, no domingo o carro estava doente, na segunda-feira o carro estava doente, o carro ia competir na quarta-feira, se eu não me engano. Ele estava sentindo o que o rosto? Qual era o sintoma? O cavalo, quando saiu de cá, já estava sintoma de catarro, chegou lá e ficou um pouco meio febrilho, meio arriado, meio, ficou morto, morto. Mas graças a Deus, assim, as pessoas que passaram na minha vida, ficaram um pouquinho, sempre plantaram, eu sempre fui um cara muito curioso e aprendi bastante, e vai ajudar de muitas pessoas também. Teve um rapaz que foi lá, eu esqueci até o nome dele, fez um, uma, que é aquele nosso pastinha que estralou o cavalo todo, tirou bastante a dor do cavalo, agradecer também a doutora Manu da Clínica Trote, que veio atender meu cavalo ali, ainda quando estava aqui, ele disse, eu vou lá atender seu cavalo, porque eu senti que ele está com bastante dor, tirou muita dor do cavalo, e assim, isso aí ninguém sabe, hoje eu estou falando aqui em primeira mão, só quem sabe é quem estava perto de mim lá e que viu o que a gente passou. Por isso a gente queria para você falar se hoje. Isso, eu não queria deixar ninguém preocupado, só quem sabe, o rapaz Neto Bezerra, que foi quem investiu, a Beto Favorita, que foi quem investiu, o pessoal da Beto sabia, deixei bem o cara, o cavalo está um pouco assim, mas eu consigo reverter o quadro daqui para lá, e assim, meu cavalo correu lá, ele não correu 100% não, ele correu 60%, e graças a Deus, Deus botou a mão e abençoou a gente, deu tudo certo, hoje é o primeiro vaqueiro, a primeira dupla, eu e o Príncipe Silva, a colocar os cinco bois na faixa do X1, até hoje ninguém conseguiu não, só eu e ele, devo muito a Príncipe Silva, e assim, Príncipe Silva, tem todo um equipe por trás, Príncipe Silva, tem um cara chamado Tiago Veloso, que é quem passa ele, ele é assim, a galera dá muito método a mim, o da ponta que aparece, a minha, a Natão, exemplo, eu até falei isso lá, mas o método da gente é muito pouco, não tirando o método da gente também, mas é um método que tem um equipe por trás, Tiago, terça-feira a gente passou o cavalo para ir para o X1, quem passou foi Tiago, ele vai passar o cavalo não, eu digo, não Tiago, toda vez que não é você que passa, pode arrochar aí, que eu confio em você, aí ele foi, passou o cavalo, foi lá e ganhei, tem um tratador que, meu Deus do céu, é excepcional, foi o Cauã, o que eu dei o troféu a ele, ele foi um cara assim que, faz três semanas que ele está com o cavalo, parece que ele se conhece há anos, chega, aí enche os olhos d'água quando eu falo dele, porque assim, a energia que ele passa, passava para mim, era de um cara que eu nunca acertei valor com ele, de nada, ele foi para essas vaqueadas, tudo dia a gente visando o X1, porém ele foi, mas a gente acertou um valor de nada, ele quer agradecer, ele está na live aí, Cauã, sem você, sem Tiago, sem o Wilson Veloso, que é o dono do cavalo, que emprestou o cavalo também, sem Priscilio, sem Toro de Entes, que foi um gesteireiro fenomenal, sem o cavalo de Gleice Araújo, que é aquele cavalo de esteira lá, aquele não é um cavalo não, aquilo é uma máquina, é quando falaram, mesmo de gente, veio, vai atrás do cavalo de fulano, ciclano, beltrano, eu digo, não, a gente tem um Maquibonder, está na cidade da gente, vamos pegar aqui da cidade da gente, esse aí é um cavalo, esse foi o primeiro boi, foi? Esse aí é o primeiro boi, meu cavalo sempre começa meio frio, mas graças a Deus a gente conseguiu colocar, mas olha onde o cavalo de esteira parou, nesse primeiro foi o Óstio, olha esse boi aí agora, olha esse boi aí, olha esse boi, agora, estávamos comentando, e eu cantei a bola nessa disputa aí, quando o Óstio, quando o touro começou a esterar para a Lula Guerra, eu disse, Rodrigo, olha o cavalo de esteira que vai bater para o Óstio aí, você já viu o que esse cavalo vai fazer, esse cavalo é diferenciado. Fala aqui, Iglesias Araújo, Iglesias, obrigado de verdade, você toda hora estava pronto para ceder o cavalo, a gente sabe o ciúme que você tem nesse cavalo, obrigado de verdade, Toro de Edson foi um cara fenomenal, quando eu falei que ia chamar ele, muita gente, não rapaz, porque tu não chama fulano, ciclano, beltrano, digamos, vou chamar o cara que é da minha terra, que eu confio, e que a gente está acostumado a correr junto, a gente tem que fazer o que faz toda vez, sempre, e pronto, e ele foi um cara excepcional na minha vitória, na minha, na Lula Guerra, a minha equipe, José Valde Rodrigo, que foi para Lagarto, se eu fosse escolher ela, eu não escolheria tão boa como foi, até Lula Guerra foi de carona comigo, se ele não fosse, talvez eu não tivesse ganhado, porque assim, ele tem uma experiência, e a gente trocou muita experiência, eu e ele, eu tenho um respeito enorme por ele, gosto dele de verdade, e eu ajudei ele, ele ajudou a gente, e graças a Deus, o caminhão da gente saiu com a vitória, a gente saiu com o currinho.